A nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é, finalmente, a Catarina Amorim Silva, prestigiada árbitra portuguesa de ténis, que eu vou começar a perguntar como é que tu apareces no ténis. Eu sei que tu jogaste. Sim. Foi aí que começaste a ganhar o bichinho de arbitragem ou ainda não? Ainda não. Comecei cedo, comecei talvez com 7, 8 anos no ténis das Caldas da Rainha, joguei até aos 18. Quem foi teu primeiro professor? Foi Sr. Amir, mítico. Foi treinado também pelo Pedro Fellner e pelo Filipe Corbelo. Aos 18 fui para a faculdade, para a FMH, que é muito perto do Jornal do Jornal do Jornal do e foi aí que começou um bocadinho a arbitragem enquanto juiz de linha, porque se realizava o Estrela Open, o antigo Estrela Open que era lá. E foi aí que eu comecei como juiz de linha no Estrela Open, enquanto estava na Universidade, aproveitava aquela semaninha. Para fazer linhas. Sim. Quando tu jogavas, ainda fizeste interclubes, fizeste algumas, como é que foi esse percurso como jogadora? Eu diria que foi amadora. Mas não jogava, jogava duas, três vezes por semana e competia em torneios mais locais, ali à volta do Leiria, em Santarém, em Alcovaça. E cheguei-se e fazia parte da equipa das Caldas. Sentiste prazer e continuaste a jogar até a um limite que disseste, agora não dá porque não tinhas tempo. Como é que deixaste o corte, como jogadora? Um bocadinho por também mudar de cidade e por ir para a faculdade e outros interesses surgiram na minha vida e pronto, não me deixei nunca totalmente. Hoje em dia ainda jogo, se calhar, mais para-lo que teres. Mas continuo a ir jogar de vez em quando, só para me divertir. Dizes que aproveitavas a semana no Jamor e fazias linhas no Surreal Open. Sim. E depois quando é que começa a surgir a possibilidade de subir um bocadinho mais, de ser a árbitra de cadeira? Ora, no Surreal Open eu fiz quatro anos enquanto juiz de linha e quando terminei a faculdade em 2013, que eu queria ter uma experiência fora do país e decidi ir para a Austrália. E foi aí que depois tirei o custo de árbitro de cadeira na Austrália e a coisa se tornou um bocadinho mais séria. Ou seja, foi na Austrália, do outro lado do mundo, que tu decidiste ser árbitra de cadeira? Sim, foi. Quantos anos viveste na Austrália? Vivi quase três anos. Que grandes diferenças é que encontraste das tuas calas da rainha para a Austrália? Eu também fui para uma cidade pequena, fui para a Gold Coast. Portanto, não... Sim, não foi pela dimensão da cidade. Mas é uma cultura diferente, onde há muita oportunidade de trabalho e facilidade, eu diria, oportunidades na vida e facilidade de viver uma boa vida sem ter um grande emprego. E foi essencialmente isso e também fui com o intuito de melhorar o meu inglês, que não era bom. E cumpri essa parte, pelo menos. E sei também que gostas de agricultura. Gosto de agricultura, sim. Agricultura sustentável, pelo menos... Sim, gosto dessa área da sustentabilidade e de... É verdade, sim. Tentas passar isso também na tua vida. É isso que... Essa forma de estar na vida acaba por ser também importante para ti. Sim, sim. Tento viver uma vida... Não diria minimalista máximo, mas tento que... Equilibrada. A única do ambiente lá. Olha, Catarina, vais para a Austrália, estás 3 anos, que grandes saudades é que tiveste no nosso país? Nós somos o... A palavra saudade acho que é única. Sim, temos bastante e claramente tive saudades da família e dos amigos, acima de tudo. E... da nossa comida. Era muito diferente a comida lá, a gastronomia. Sim, eles não têm... Não encontraste um restaurante português lá. Encontrei, mas eles têm propriamente de gastronomia local, não tenho aqueles pratos típicos. Claro. O que que tu gostas mais, agora? Enquanto pratos portugueses ou... Sim, 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 portugueses, portugueses. Pratos portugueses, gosto do meu bacalhau. E lá não comias o bacalhau? Ah, era difícil, sim. Ainda comprei algumas vezes, mas nem era depois salgado, era diferente. Sais da Austrália, na Austrália tiras o curso de árbitro e depois, quando regressas a Portugal, disseste atenção, eu tirei o curso de árbitro e estou disponível para começar esta carreira? Eu tirei lá o nível nacional, os diferentes níveis nacionais que eles têm e quando saí de lá. Já estava a um nível que poderia ir para a escola internacional do White Badge, mas não se proporcionou lá e vi ainda sem esse curso internacional do White Badge. no entanto, eu vi em junho, mais ou menos, de 2016 e fui à escola depois do White Badge no final do ano de 2016, ainda recomendada pela Rederação Australiana, não pela portuguesa. Passei e depois aí então com essa certificação tentei inserir-me aqui também no ténis português. Como é que tem sido esta caminhada, a tua caminhada agora que estamos em 2021? Tem sido uma caminhada gratificante, eu diria, relativamente rápida porque é usual no meio e tenho tido bastantes oportunidades, acho que tenho, posso-me considerar uma sortuda até agora. Estiveste nos 4 Grandes Slums? Sim. Fizeste linhas nos 4 Grandes Slums? Já arbitraste? Sim, também já arbitrei. O percurso é mais ou menos este, agora em que começo a haver OK Live, não sei muito bem qual será o percurso para os novos árbitros que aí vêm, mas na minha altura e uns que vieram antes de mim, o percurso normal é tirar os níveis nacionais, chegar ao White Badge e depois, quando chega a esses torneios maiores, ser juiz de linha nos Grandes Jogos e eventualmente ter algumas oportunidades com mais bocada de cadeira nos qualifanhos, quando chega aos juniors, o wheelchair, cadeira de rodas, e tem sido esse um pouco o percurso. Qual foi o torneio até agora que mais te marcou? Eu digo que o meu Grandes Slums favorito é o Australia Open, talvez, porque senti que é um bocadinho o Grandes Slums de casa. Exatamente. E onde me deram mais oportunidades também, e mesmo enquanto nacional, não tinha badge, fiz alguns jogos lá e é um torneio. Para além dos Grandes Slums, já fizeste Fat Cup? Sim. Foi uma experiência também interessante. Sim, sem dúvida, Fat Cup. Já fiz Fat Cup e Debbie's Cup, são torneios diferentes, onde o clima e a envolvência fazem no torneio... Especial. Exato. Especial. E onde nós, enquanto árbitros, também temos que gerir, temos mais coisas para gerir, mais fatores, o treinador, o público, é a gente. Como é que tu geres as emoções? Como é que um árbitro de cadeira, neste caso tu, como é que geres as emoções? Porque não é fácil, estás ali, é muito solitário, é um trabalho solitário em cima da cadeira? Agora cada vez mais quando... Os juízes de linha começam a... Exatamente. Os juízes de linha começam a desaparecer. Quando há juízes de linha sempre sentimos que estamos ali numa equipa. Mas... As emoções... Acho que nós também vamos aprendendo a lidar com elas ao longo da carreira. Às vezes não é fácil. Mas... É... Faz parte. Sim, faz parte. Tentar gerir da melhor forma e não levar a coisa para o lado pessoal. Quais são as grandes referências de tais da arbitragem? Quando começaste e neste momento? As grandes referências são os grandes árbitros portugueses que nós temos. Naturalmente. O Carlos Ramos, o Marina Alves, o Carlos Santos enquanto supervisor. O Rogério Santos também tem uma carreira notável. E... Acho que são boas pessoas e bons profissionais. Sim, porque acima de tudo é mais importante até serem boas pessoas porque depois de serem árbitros vão continuar a ser pessoas, não é? E é importante. Se forem boas, ótimo. Fizeste muitos amigos no ténis? Ah... Sim. Sim. Enquanto... Os meus grandes amigos de hoje em dia, muitos deles ainda são de enquanto eu jogava. E isso favorece as caldas também ser um meio pequeno. E nós, pronto, também nos conhecemos bem. E ainda agora estive no torneio das caldas no Portugal, no Lady's Open, e estive lá grande parte dos meus amigos do ténis a apoiarem. Tiveste gente a apoiar-te na bancada em vez dos jogadores, não é? Portanto... É sempre bom. Ou seja, se eu te apresentasse estava toda a gente em rubro. Catarina Silva, toda a gente aos saltos. Um bocadinho, um bocadinho. E na arbitragem também alguns. Não diria tanto como enquanto jogadora amadora, mas alguns, sim. O ténis é um desporto que te trouxe muita coisa à tua vida? Sim, sim. Acho que o banco ténis faz parte da minha vida e desde, lá está, desde os 7, 8 anos enquanto jogadora e depois tirei o curso de FMH de Educação Física. Enquanto tirei o curso também dei alguns treinos aos miúdos. Essa parte da treinadora não gostaste ou poderá estar em suspenso? Acho que não voltaria, não. Também estive envolvida até na parte da preparação física durante os tempos na boloura. Mas acho que da parte da arbitragem e saindo, eventualmente saindo da arbitragem, iria para outra área, talvez também inserida no ténis, mas não enquanto treinadora. Fazendo um paralelismo com o futebol, sentes falta de ter um cartão amarelo e um vermelho no bolso? Não, acho que nós conseguimos gerir as situações que ocorrem no campo ténis de outra forma. Não dava jeito, não dava jeito. Não precisamos desses cartões. Catarina, vivias sem ténis? Isso penso que não. Faz parte da minha vida com o nariz, por isso quero mantê-lo. Felicidades e parabéns pelo que tens feito até agora e vais fazer esta tarde. Tchau. Tchau.